...de hoje, de um lado, o Leber Akear, equipe Power Fight, versus Samuel Arias, equipe André Corris. Vamos aplaudir os jogadores. Só para a galera saber, o Leber Akear, equipe Power Fight, está de calção vermelho e amarelo, de calção azul e branco é o Samuel Arias. E a versão da Pedro, e Ricardo, Daniela Amor Fight, e Ricardo, da preta parte de onde já sou, e Ricardo, que estende para aí a próxima luta de vocês. E atrapa parte de onde já sou, e com a capacidade preta. E com a capacidade preta. Boa, Cláudia! O que é isso? É isso aí, para a luta e nota de novo. O que é isso? 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 O que é isso?